Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu estou aqui muito feliz porque acabam de chegar Mais uma importação que eu amei E foi o brinquedo do meu filho Comprei esse aqui do Pirata do Calibs Que veio um barquinho, na realidade ele já abriu Ele não aguentou esperar Vem esse bonequinho aqui E é muito legal porque vem essa lançazinha aqui E essa lançazinha aqui atira por aqui E gruda em cima do tubarão E vem uma cordinha aqui também, gente Só que meu filho já tirou Mas é super legal Tem tipo uma rodinha aqui embaixo do tubarão E outra coisa também, ele é emborrachado Super resistente A nadadeira dele, a cauda dele Ele mexe, ó gente Muito legal mesmo E eu vou estar mostrando pra vocês outra coisa Que eu achei incrível Que na realidade é um bebê incrível É super incrível mesmo, gente Mas você não tem ideia de como esse bebezinho É muito lindo e muito fofo Vale a pena você comprar Vale muito a pena Ele vem na caixa contendo Esse bichinho aqui Que eu acho que é um guaxinho E a cabeça dele gira Ele também pode me achar Um material muito bom O rabinho dele aqui é peludinho Ótimo Voltando agora pra o nosso bebê Gente, que maravilha esse boneco Ele é bem pesadinho As mãozinhas dele já articuladas Ele se movimenta E você não sabe o que é mais incrível, gente A roupinha dele tira, gente Sabe o que ele tira? É que o velho que ele tá Ele tem esse cabelo aqui no top E ele faz Olha, gente Olha, gente Olha, gente Que legal Então, pessoal Ele é muito fofo Eu gostei tanto desse bonequinho Que, assim, ó Dá até pena Dá pro meu filho brincar Porque eu tenho medo dele quebrar Machucar o bonequinho Porque eu acho esse bonequinho muito fofo Assim É assim Já falei pra ele que ele tem que ter cuidado Porque é muito lindo Muito fofinho Bem pesadinho E eu amei Eu vou tá comprando também aí O Senhor Indivível E assim que eu comprar Vou trazer aqui pra vocês verem Como realmente ele é Ele é muito lindo, gente A caixa dele é assim Pra você dar de presente Alguém não tem presente melhor Pra criança do que esse bonequinho Então é isso, gente O vídeo de hoje é só isso Mas eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito De comprar esse bonequinho E até a próxima E um beijo E fique com Deus Gente, só pra agradecer a vocês Obrigada Pelos meus mil inscritos Obrigada a todos os inscritos mesmo Estou muito feliz Obrigada de coração Um beijo